Galera, pra gente ficar mais um vídeo E dessa vez eu estou aqui novamente com o Lambert Taika Mas dessa vez iremos finalmente abrir o presente Porque é dia 25, galera, Feliz Natal Feliz Natal, gente Bora abrir uns presentinhos Estou aqui com esse look super fashion, né Porque, pô, estava só um moletomzinho Daí eu coloquei aqui um capuz pra ficar fashion Bora lá com qual será que a gente pode começar Eu vou dos mais básicos pros mais misteriosos Bom, todo ano é bola Então eu estou chutando que vai ser uma bola laranja Vamos ver aqui É É Ó, esse é o número 16.44 Incrível Como sempre, uma bola padrão, padrão, padrão Esse daqui era o que eu menos esperava Que alguma coisa diferenciava Agora esse aqui Todos os anos é cabeça de noob Eu vou chutar cabeça de noob Eu vou chutar que é uma cabeça de noob sede Que tá ligada Que é aquele que branco presente Vamos ver Tô bem curioso Aí Ai, que bonitinha Ah, gostei Gente, que da hora É uma cabeça branca Deixa eu ver Ah, tá Como sempre Pós de interlocação E esse aqui Não tem a desistência De nada Bacana Pô, tá muito bonitinho Parece um fantasminha Na verdade Pô, gostei Gostei Deve ter a mesma funcionalidade De todas as cabeças de noob, né Peraí Deixa eu ver aqui Deixa eu checar aqui, né Ué Poxa, tá funcionando Normal Será que ele dá alguma propriedade extra Pro carro Tô sentindo ele um pouco mais rápido, hein Será? Bom, tá engatado aqui o pez Bom, gente Eu acho que é isso Eu acho que dá mais velocidade Eu não sei Porque eu tô acostumado Com as cabeças de noob Você colocava E prendia só Tipo Só pro carro Não sair do lugar Mas essa parece Que ele fica Ronsado Que loucura Bom, bora pra esse Aqui também E agora, galera Eu acho que é um livro, hein Livrinho Livrinho Ah, mentira Mentira Peraí, peraí Que por aqui Harry Potter Que incrível, galera Que incrível É qual é A pedra que não deu A capa é igual Da pedra que não deu Eu não vi Peraí Que dá pra Deathless Ah, é as relíquias da morte Legal, cara Foi muito massa Olha Deathless Shallows Eu não sei Eu não sei se eu vou ler direito Harry Potter And Death Harry Potter And Death Shallows Da Capitão Hoover Que incrível Que incrível Adorei 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 Bom, bora pro próximo Que é esse aqui Que eu chuto Tão machado O chuto Tão machado Que lindo Mando Capricharam E é realmente Vocês podem voltar No último vídeo Que eu comprei Os presentes Eu chutei Que o machado Que ia cortar A madeira de neve Do lado de cima Frost X Olha Ele é transparente Ah, mano Ele é tipo Amber Que da hora Deixa a velocidade dele aqui Bom Cortar rápido Rápido Corta Caraca Aliás Não corta Caraca Não corta Gente É ruim Não Esse machado Tô Lendo Pra madeira Normal Será que tem Qual madeira Será que eu tenho A madeira Que ele corta Eu não sei Gente Se eu vou ter A madeira De neve Que está Nesse pedaço De tábua Olha lá Ele começa A bater Mas ele não Finaliza O corte Que loucura Gente Eu acho Que eu também Tô sem A madeira De neve Mas Bom Eu posso Lá pegar Né Bom Vou dar Um corte Aqui Galera Eu volto Quando eu tiver Lá A madeira De neve Lá em cima Em direção A madeira De gelo Eu vou Falar Pra você O motivo De eu não Estar Não fazendo Tantos filhos No canal O que acontece Minha família Está aqui Minha família Tem tipo Uma vez Na vida E outra Na morte É só No natal Então assim É muito complicado De eu não Ficar com ele Sabe Tipo É meio Sacanagem Eu meio Que não Tem muito Como Gravar Vídeo Daí Porque eu Gosto De estar Sempre Atualizado Assim Tipo Gravando Vídeo E postando Logo Em seguida Não Sou Ó Que Tipo A pessoa Que grava E tipo 28 dias Depois Posta O Vídeo Então Assim Fica Meio Complicado Então Me perdoa Por favor Porque Não tem Muito Como Ai Meu Deus Só Quase Não Tem Muito Como Fazer Tá ligado Pode Ai meu Deus Céu Pô Precisava Dessa agressividade De poder Olha Só Galera Eu ia Do Ferra Do Desí Do Desí Desí Do Meu Extinto Fiz Cabeça Do Desí Do Do Nossa Mas Essa porcaria Que frecha Depois Múcia Mas É só Pra Testar Com Você Aproveitar Também Múcia Onde Pega Madeira Múcia Ae Agora Foi Meu Deus Onde Tá Nem Empolgado Não Bom É Eu não sei Muito bem Onde Entra Eu nunca Sei Na real Então Assim Não Repara Sério Mesmo Não Repara Eu acho Que é Por ali Bom Galera Se inscreve E deixa O like Compartilha O vídeo Por favor É Natal Por favor Ah é aqui É aqui É aqui É aqui Sempre Fico meio perdido Mas você Não Nossa Tem gente mal Complicado Né Esse rolê Da madeira de neve Eu nunca Vim pegar A madeira de neve Eu nunca Sei lá Gente A madeira de neve Ela é nenhuma Eu prefiro muito mais O rolê Lá Do Do Da Inc. Times Tá ligado Muito mais Loucura Loucura Aliás Eu vou falar Eu gravei Eu gravei O vídeo Da Inc. Times Que ficou Sem áudio Eu perdi O O O O Cara Muito triste Muito Muito Dez Oi Largada Marota Aqui Eita Né Você é Meia Funda Aqui Caraca Né Que Mó Mó Que Mocura Calma Aí Gente Vai ser pra Arvrinha Tá Não Me diz pra Arvrinha Tá Assim Ah Tá 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 Como é que Chega Na Arvrinha Gente Não Sei Ah Tá Tem que Subir Por Ali Por Esse Fiapo De Coisa Tá Então Eu vou Colocar O carro Aqui Embaixo De Eu Tá É Isso É Sobre Isso Tá Tudo Bora Teste Machado Cara Eu Tô Impressionado Com Quão Lindo Tá Esse Machado Ele Lembra O Beta Só Que Falou Beta Não Ele Lembra Alpha Não Dá Pra Subir Assim Não Ele Lembra Um Pocinho Alpha Né Gente Só Que Também Tem Um Que Zinho Ali Do Beta Esse Detalhe Azul E Tem Um Adicional Ali Do Como É Que Chama Do Amber O O Oxe Eu escutei um barulho Muito Dizendo Oxe Então Ele Tem Um Que É Do Amber Só Que Assim Diferenciado Porque É De Neve Então Ficou Ótimo Parabéns Continuei Fazendo Machado Assim Eu Sei Por Que Mas Do Ultimo Ano Não Curti Muito O Machado Do Ano Achei Ele Meio Feio Isso Aqui Tá Bonitão Bora Galera Adoro Falar Que Retardado Gente Mas Que Trampo Do Cacete Só Pra Solir Aqui Ah Mano Peraí Como Que Sobe De Mano Mentira Que Tem Que Dá Toda Galera Eu Vou Cortar Aqui Tá Senão Vocês Vão Ficar Entelhado Finalmente Cara Eu Descobri Um Buraco Ali Do Lado Que Eu Posso Tentar Escorregar Um Dia Desse Com Trenó Que 2 2 2 3 Domene Domene Menex É É Não Galera Realmente Absurda Absurda É, gente, ele é muito bom pra essa madeira Eu acertei na mosca, então é isso Eu acertei minha previsão Ah, maravilha Bom, galera, agora eu vou guardar essas madeiras lá Levar lá pra casa Daí eu volto com vocês pra abrir o resto dos presentes, né, galera De volta, é, postura mais bugada que nunca, né Porque, nossa senhora, o Roblox Thunder é uma maravilha Será que é o próximo? Eu vou aqui no pequeno, vou menor, vou menor Eu chutei o que? O pino é a bala de boliche dos Flintstones Ou a roda do carro dos Flintstones É um pino de boliche Ué, não tá abrindo Ah, não O que tá acontecendo aqui? Não me disse que o jogo bugou, não Tô com internet Não, minha internet não é nova Beleza, o jogo tá aberto Tranquilo Vamos ver o que que é isso aqui É a bola Mano, não, tá dando pra abrir a ca... Peraí, eu vou pintar Aqui tá dando Preconceito, seus presentes, não é a preferida Bom, eu acertei também na previsão Pode encontrar isso no último vídeo Eu acertei E agora é a vez do mais aguardado Que tava na loja de carro Não Não creio Mentira Ah, cara Sério Isso é incrível Eu dirijo igual minha cara também Vira, filho Nossa, ele não funciona normal Igual que o carro Gente, eu sou um péssimo motorista Por que você não funciona direito? Você não funciona... Ah, tá, ele... É, né Aparentemente, galera Ele não é igual um carro, tá? Uou Tá bom, tá bom Vou pegar outro Peraí, será que tem um desses rosa? Mas aí vai ter que destruir a base, né? Ups... É muito caro, né? Acho que nem vale a pena Ou talvez valha, né? Ah, ele é baratinho É, a caixa cartina não abre Cara, que incrível Peraí, agora eu vou tentar sair com sucesso Ok, ok Caraca, ele é muito louco Caraca, ele é muito rápido Mano, isso aqui Pra dar rolê no mapa Perfeito Olha a velocidade disso Quer saber, eu vou lá pra Google Não, mentira, vai na mesma Ah, não Não, eu não vou voltar a pé, não Não, parça Não, não, não Não, véi É, galera O problema é que ele facilmente se vira, né? É, eu acho que isso é um problema, galera Se eu for assistir a vida Eu queria que eu pudei o... O bagulho Eu tenho que dar reset aqui mesmo Bom, meu Deus Bom, galera Adorei os presentes desse ano São muito top, mano São muito top, véi Cara, eu nunca tinha visto coisa Que tava tão da hora, assim Eu acho que depois eu vou dar rolê lá no labirinto Bom, esse não é, não Mentira, vai Dá muito rápido Essa foi a única previsão que eu errei Tá vendo? Eu achei que ia ser uma reina ou alguma coisa pra, sei lá Uma outra componente pro carro Tá aí, ó Errei, errei, errei Pessoas erram também Cara, que incrível Eu sempre fiz a gente incrível Eu adorei, meu Meu cardenal Eles tomam com muita dificuldade Bom, galera Se você gostou do que eu adorei Deixa o like Se inscreve Compartilha o vídeo Ativa o sininho aí Pra receber todas as notificações É isso, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Valeu, falou E fui Tchau